Estamos aí para mais uma Web Estudante de Física, hoje com Física 2, teremos aí várias dicas para vocês, resolvendo algumas questões, mandando aquele Top 5 e aqui do meu lado, para me ajudar nessa mediação, ele, o assessor mais global dessa editora, meu amigo Caio Castro, bem-vindo Caio! Valeu Danilo, bom dia, pelo menos no nome, né, sou o global Caio Castro, bem-vindo a galerinha que está ali acompanhando a gente na Web, para aquele e aquela aluna estudante que estava com saudade do Danilo, porque eu vi que durante a semana, Danilo, tinha um povo clamando a tua presença aqui, sai só o homem ali, o Mago da Física, para orientar a gente a se dar bem aí nessa prova, que é uma prova tão bacana e peculiar, né Danilo? Olha, gostei dessa palavra, né, é uma prova peculiar, tá? Ó, tio parceiro, antes de você, né, falar um pouquinho, já vamos dar o salve da galera? Vamos lá, vamos começar bem aqui, olha, então hoje é aniversário do professor Matheus, então professor Matheus, um feliz aniversário, né, parabéns para você, salve para a maravilhosa aluna Gabriela Fachini, então vai arrasar na prova, um salve ali à família, mandado ali pelo Giovanni, e um bom dia muito especial para o Colégio Danilo, o que você tem para dizer para a gente, Danilo, hoje? Muita coisa, Caio, muita coisa, hoje a Física está bombando aqui, galera, você lembra que na segunda-feira, nós começamos a falar aí da prova de Ciências da Natureza, né, na nossa primeira Web da semana, dando o start aí para essa semana maravilhosa de Web Estudante, e ali nas Ciências da Natureza, o Enem espera que você, aluno, consiga fazer três coisas, né, vimos duas delas na Web de segunda-feira, a primeira foi aquela questão de relacionar o senso comum, né, confrontar essas interpretações baseadas no senso comum com aquelas do conhecimento científico. O segundo ponto que nós vimos, e resolvemos questões em cima disso também, foi aquela ideia de resolver situações-problema, né, então o Enem te dá lá uma problemática e fala para você tomar uma decisão em cima daquilo, mediante alguns dados, mediante um gráfico, por exemplo, inclusive gráfico, figura, tabela, é algo muito, mas muito recorrente na prova de Ciências da Natureza no Enem. E hoje, nós vamos ver mais um ponto e resolver algumas questões em cima disso, tá legal? Então vamos lá, vamos lá para a nossa Web Estudante de Física 2. O que o Enem espera de você, meu aluno, meu querido, minha querida? Ele espera que você, além daqueles dois primeiros pontos que nós acabamos de relembrar, ele espera que você possa relacionar informações em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas. Então esse é o terceiro ponto que a prova de Ciência da Natureza espera que você possa fazer no Enem. E para isso, pensando aí nessa questão, eu trouxe aqui, olha que maravilha, Caio, em sua homenagem. É, realmente fiquei emocionado aqui, Daniel, ao ver a referência ali desse texto, né? É uma questão, Caio, caiu lá no Enem de 2015 e eu gostaria de pedir para você, meu amigo Caio Castro, fazer a leitura deste fragmento, por favor. Vamos lá, então. A bomba reduz neutros e neutrinos e abana-se com o leque da reação em cadeia. Que coisa forte, né? E poética, na verdade. O Drummond manda bem, né? Muito bem, o Drummond é o cara. Muito bem, então, aí nós vemos uma relação da literatura na prova de Física. Olha que coisa linda. Isso é um espetáculo. E o que, na verdade, esta questão, esse item, espera de você, ou esperava que você, aluno, tivesse feito lá na provinha de 2015, né? Lembrando que essas ideias todas, elas se mantêm aí no Enem, anos atrás já, né? Isso já vem acontecendo por vários anos e, obviamente, nós esperamos que para esse ano de 2019, a prova tenha esse estilo, esse formato, tá legal? Bom, nesse fragmento de poema, o autor refere-se à bomba atômica de urânio. Essa reação é dita em cadeia. Por quê? Então, vamos só retomar aqui o slide anterior. Então, ele fala da bomba que reduz neutros e neutrinos e abana-se com o leque da reação em cadeia. Então, tá, então, informações importantes, né? Neutros e neutrinos, reação em cadeia. Então, na fissão do urânio, na letra A, a fissão do urânio 235, ocorre liberação de grande quantidade de calor que dá continuidade à reação. Será que é correto isso? Nós sabemos que sim, na fissão do urânio ocorre liberação de grande quantidade de energia de calor. Será que é isso que dá continuidade à reação? Então, lembrando que nós estamos falando de uma reação em cadeia, né? Então, lembrando aí da ideia de fissão nuclear, fusão nuclear, fazendo essas diferenciações, né? Então, a fissão, o que seria a fissão, né? Você separar o núcleo, né? A fusão, você vai unir. Então, pensando em fusão nuclear, nós vamos nos lembrar do que acontece no Sol. Átomos de hidrogênio, sobre grande calor, né? Grande energia térmica, eles vão se fundir, formando aí o gás hélio, que acaba por ser o combustível do nosso Sol. A fissão, nós já temos algo diferente. Então, na bomba atômica, nas bombas, né? Atômicas, nós temos a fissão nuclear e não a fusão, né? No caso da bomba que ele está se referindo aí. Será que a letra B é correta? Fissão do urânio ocorre liberação de energia, que vai desintegrando o isótopo urânio 238, enriquecendo em mais urânio 235. Será que existe esse processo de enriquecimento do urânio dentro da reação em cadeia? Tenho cá minhas dúvidas. Letra C. Galera, não se esqueçam, vão colocando aí no nosso chat o que vocês acham, o palpite de vocês com relação às nossas questões, tá? Letra C. Fissão do urânio 285 ocorre em uma liberação de nêutrons que bombardearão outros núcleos. Gostei dessa, achei interessante. Letra D e letra E, nós já praticamente respondemos quando falávamos aí da diferença de fissão e de fusão. Então, letra D e letra E não é fusão, né? Ele fala ali em fissão nuclear. Então, ficamos entre A, B e C. Caio, meu amigo, já temos palpites? Então, Danilo, os palpites estão chegando. Estão chegando. E enquanto eles vão se aproximando aqui da nossa interação, vamos lá para os salvos. Então, tem uma galera aqui, Danilo, hoje pedindo lá um salve especial. Então, olha, professora Laudeci da Bahia, professora Emerson Oliveira Drummond, é professor de geografia, mas está aqui antenado na nossa live. Manda um salve para a professora Daniela. Tem um recadinho aqui, olha, professor Danilo, manda um salve para a professora Karina e para o professor Sérgio. Vai lá, Danilo. Professora Karina, professor Sérgio, um abraço em vocês. Muito obrigado pela presença aqui na nossa web, viu? Isso aí, olha, Danilo, já tem aqui, a galera está atendendo para a letra C. Letra C? Essa questão nesse item, exatamente. É um bom palpite, é um bom palpite, Caio. Vamos ver se é a letra C mesmo? Vamos lá. Letra C. Fissão do urânio 235. Então, quando há fissão do urânio, ocorre a liberação de nêutrons e esses nêutrons vão bombardear outros núcleos que, por sua vez, irão fazer a fissão desse núcleo, que vão liberar outros nêutrons, que vão bombardear outros núcleos. E aí nós temos a chamada reação em cadeia. Então, é um núcleo que é bombardeado por um nêutron, esse núcleo vai sofrer a sua fissão, vai liberar outros nêutrons, cada um desses nêutrons vai bombardear outro núcleo e aí vira aquela festa toda que não é nada agradável, né? Então, libera, sim, grande quantidade de energia, mas a reação em cadeia, ela se mantém em função do bombardeamento dos núcleos pelos nêutrons. E olha que interessante, Caio, quando nós voltamos lá no nosso poema do Drummond, ele fala, reduz nêutrons e neutrinos, então ele já dá a dica, o Drummond era um físico, Caio, você que não sabia, ele estudava fissão nuclear, rapaz. É, ele surpreende a gente, sim, né? Exatamente. Pessoal, vamos lá para mais uma questãozinha, questão número 2 aqui dessa nossa web de hoje, vai falar agora de eletricidade, de energia, do chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar a energia elétrica em energia térmica. Que bom, né? Em alguns lugares isso é muito melhor, inclusive aqui em Curitiba, né? Isso é importantíssimo. O que possibilita a elevação da temperatura da água. Um chuveiro projetado para funcionar em 110 volts pode ser adaptado para funcionar em 220, de modo a manter inalterada a sua potência. Então ele está dizendo para nós, o texto base está afirmando que o chuveiro projetado para trabalhar em 110 pode ser alterado para trabalhar em 220, sem alterar, sem mexer na sua potência nominal. Uma das maneiras de fazer essa adaptação é trocar a resistência do chuveiro por outra. Sabe a resistência lá, aquele negocinho que queima, você está tomando banho e o negócio gela. Sabemos, né? Sabemos, né? Aí você fala, puxa vida, que gostoso, né? Dá tudo o que eu queria nesse momento. Aí você precisa trocar essa pecinha do chuveiro. Então, uma das maneiras é trocar essa resistência por outra, de mesmo material e com... Então aí ele está pedindo para você avaliar, analisar, na verdade. A resistência vai ter o mesmo material, mas será que ela vai ter o dobro do comprimento? Será que ela vai ter a metade? Será que eu vou ter que mexer na área do fio? Então aqui ele está dando para nós, nas cinco alternativas, duas variáveis importantes. Ele está dizendo que se eu altero o comprimento ou altero a área, eu vou sim alterar a resistência do meu chuveiro, tá? Bom, para falar sobre isso, nós precisamos, Caio, lembrar de alguns pontos estudados ou que estão sendo vistos por você, meu aluno, meu querido, minha querida, lá no volume 11, nas páginas 14 e 15 do nosso livro didático. Potência nominal de resistores. Então, se nós lembrarmos, essa é uma expressão matemática importantíssima, importantíssima, a expressão que relaciona a potência. Então a potência nada mais é do que a corrente elétrica, o I, multiplicado pela sua tensão, né? A formulinha do piu-piu, né? Então você tem ali P igual a I vezes U, corrente multiplicado pela tensão, tá? Mas nós também, quando falamos de resistores, podemos fazer um ajuste nessa expressão matemática aí, para poder interpretar, interpretá-la de uma melhor maneira, uma forma mais, vamos dizer assim, assertiva. Sabemos também que a tensão é igual a corrente vezes a resistência, né? Lembra lá, né? Dessa primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I ou I vezes R? Então a tensão é igual a corrente vezes a resistência. O que nós vamos fazer então? Vamos ajustar aquela nossa incógnita, para que fique apenas tensão e resistência. Então eu vou substituir a corrente elétrica, tá? Porque a minha expressão matemática para potência, eu posso dizer também, fazendo esse ajuste, que ela é corrente ao quadrado vezes a resistência, substituindo isso para manter apenas a tensão, ela fica U ao quadrado sobre R. Então são aquelas variações das fórmulas que nós temos, que na verdade elas derivam unicamente da primeira fórmula, que é a formulinha da potência, acoplada, vamos dizer assim, com U igual a R vezes I. Então fazendo esses ajustes, né? Nós temos aqui a potência, ela depende do quadrado da tensão, dividido pela resistência. Isso é importante que a gente saiba trabalhar e manipular essas expressões matemáticas, essas formulinhas aí, isso é muito importante. Por que nós fizemos isso? Porque ele disse para mim que você tinha um chuveiro trabalhando em 110, certo? Agora você quer um chuveiro que trabalhe em 220, ou seja, o que você vai fazer com a tensão desse chuveiro? Vai dobrar. Então onde eu tinha U, eu passo a ter 2U. Duas vezes U, então eu dobrei a minha tensão. Então, é interessante aqui, pessoal, frisar que quando nós trabalhamos de forma algébrica, igual estamos fazendo agora, é mais simples de analisar do que trabalhar apenas com os números, com os valores dados. Então, poxa, eu tinha 110 e fui para 220, então eu vou generalizar isso aí, essa minha expressão, eu vou dizer que ao invés de U, eu passo a ter 2U, o dobro da minha tensão. Então, se a minha expressão inicial era U ao quadrado sobre R, passa a ser o quê? 2U ao quadrado sobre R. Se você elevar aquelas criaturas ao quadrado ali, o que você passa a ter? 4U ao quadrado sobre R. Então tá, para e pensa comigo nessa nova expressão que você acabou de obter. Você tinha potência igual a U ao quadrado sobre R. Agora, você tem potência igual a 4U ao quadrado sobre R. Então, quando você simplesmente dobrou a tensão do seu chuveiro, o que vai acontecer com a potência dele? Ela vai quadruplicar. Só que não foi isso que a questão colocou para você. A questão colocou o seguinte, que você vai manter, ou precisa manter, a potência inalterada. Então, eu não quero 4U ao quadrado sobre R. Eu quero U ao quadrado sobre R. Então, o que eu preciso fazer para que aquela minha expressão 4U ao quadrado sobre R, volte a ser U ao quadrado sobre R? Se eu tenho um 4U em cima, vamos falar de fração, o que eu preciso ter embaixo? 4U também. Então, para eu colocar um 4U ali embaixo, o que eu preciso fazer com a resistência do meu chuveiro? Quadruplicar. Então, olha só a situação que nós temos aqui. Quando eu dobro a potência, se eu quero manter, quando eu dobro a tensão, desculpem, se eu quero manter a potência inalterada, eu preciso quadruplicar a minha resistência. E é aí que entra a nossa análise. Então, eu acabei de descobrir isso. Eu tenho que quadruplicar a minha resistência. Para fazer isso, eu vou recorrer à segunda lei de Ohm, que é aquela expressão que traduz, que reduz aquela ideia da física para uma expressão matemática. Ela diz o seguinte, que a resistência é a resistividade do material multiplicado pelo comprimento, dividido pela área, né? Rho vezes L sobre A. Lembrando que lá na questão, ele disse o seguinte para você, é o mesmo material. Se é o mesmo material, quem que você vai manter? A resistividade. Então, agora, vem a nossa análise. Eu quero quadruplicar a resistência. A resistividade, aquela letrinha ali, o Rho, vai ser mantido constante. Se eu quero quadruplicar a resistência, o que eu posso fazer? Eu posso quadruplicar o comprimento. Porque se eu quero que a minha resistência aumente quatro vezes, ela está diretamente proporcional ao comprimento. Então, se eu aumento quatro vezes o comprimento, eu terei uma resistência aumentada quatro vezes. Só que será que eu tenho essa alternativa lá na questão? Vamos ver. Ali ele está dizendo, quadruplicando o comprimento. Não, ele diz dobro, esquece. Metade, esquece. Então, letra A e letra B, falou do comprimento, esquece, porque ele fala dobro ou metade. Cancelamos letra A e letra B, já aumentamos as nossas chances, Caio. Muito bem. De 20% para 33,33. Olha que maravilha, né? Agora eu preciso analisar a área. Então, ali ele diz para mim, metade da área, quádruplo da área, quarta parte, não sei. Vamos ver. Então, vamos voltar aqui onde nós havíamos parado. Aqui, né? Vou ter que mexer com a área. Pessoal, se eu quadruplicar a minha área, percebam que o A, a área do fio, está no denominador. Se eu quadruplico ali embaixo, é inversamente proporcional à resistência. Então, se eu quadruplico a minha área, eu vou estar diminuindo a minha resistência em quatro vezes. Não é isso que eu quero. Eu quero aumentá-la em quatro vezes. Sendo assim, eu não posso aumentar a área em quatro vezes. Eu tenho que diminuir a área em quatro vezes. Ou seja, dividi-la por quatro. Porque vocês vão se lembrar, né? Quando eu tenho uma divisão entre duas frações, eu repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. E aí sim, eu dividindo a minha área por quatro, eu passo a ter a minha resistência aumentada em quatro vezes. Pensando no que vai acontecer na parte física da coisa. O fio, a secção reta ali do fio, é um cilindro, nós podemos analisar ali na figura. Então, se eu diminuo a área, ou seja, o local por onde passa a energia, a corrente elétrica, fica mais difícil daqueles elétrons passarem por ali. Ficando mais difícil, a resistência aumenta. Então, quanto mais difícil passar, maior é a resistência. Resistência nada mais é do que a dificuldade dos elétrons em atravessar um local. Imagina, Caio, você e mais 15 amiguinhos querem passar por uma porta muito pequena. O que vai acontecer? Não aumenta a dificuldade, Caio? Vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Não vai ser bom, não. Pensando nisso, pessoal, nós vimos que devemos diminuir, né? Dividir a área por quatro. A alternativa correta será a letra E. Muito bem, Danilo. Sabia que a galerinha aqui mandou bem. Mandou bem? Parte dos estudantes aqui enviaram para a gente a alternativa E como a alternativa correta para esse item ali na prova. Danilo, vamos mandar um salve para a galera? Sem dúvidas. Olha só, João Lucas, você que está de parabéns, João Lucas do Colégio Jaime Crates, então felicidades, né? Muitas alegrias para você nesse dia e também no dia da prova do Enem. Manda um abraço para o Bruno Macedo. Então, Bruno Macedo, professor, diz aqui o Eric, que é o melhor professor de matemática. Opa! Então, professor Bruno, um salve para você. Um abraço para a tia Dirce do Colégio CESP. Então, tia Dirce, um grande abraço para você. E a Giovana está pedindo para a gente mandar um beijo para o professor Vitor. Vamos mandar um abraço, né, Danilo? Um abraço, né? Um abraço para o professor Vitor. Isso aí. Muito bem. Quanto é uma distância segura. É, está ótimo. Abraço para o professor. Vamos lá, vamos para a frente, vamos para a próxima. Oh, essa questão é legal, Caio. Essa é a questão do morceguinho, Caio. O morcego emite pulsos de curta duração de ondas ultrassônicas, os quais voltam na forma de ecos após atingirem objetos no ambiente, trazendo informações a respeito das suas dimensões, suas localizações e dos seus possíveis movimentos. Isso se dá em razão da sensibilidade do morcego em detectar o tempo gasto para os ecos voltarem, bem como das pequenas variações nas frequências e nas intensidades dos pulsos ultrassônicos. Essas características lhe permitem caçar pequenas presas, mesmo quando estão em movimento em relação a si. Considere uma situação unidimensional em que uma mariposa, olha só a mariposa passando de boa ali, Caio, ó, movimento retilíneo uniforme, a mariposinha passou perto do morcego em repouso. Será que ela vira presa? O que vai acontecer com esta mariposa? A distância e velocidade da mariposa na situação descrita seriam detectadas pelo sistema de um morcego por quais alterações nas características dos pulsos ultrassônicos? Olha só. O morcegão está lá de boa, imagina você, Caio, você é o morcegão, de repente passa a mariposinha por você, batendo asas. Olha só, que coisa linda, né? Aí o morcego fala, opa, quero dar uma mordidinha à mariposa. A mariposa está lá, ó, seguindo o seu curso, feliz da vida, plena, mal sabe que o morcego vai estar detectando, né? Nossa Senhora. Então olha só. Pessoal, como é que a gente analisa uma situação dessa, né? A ideia do morcego aqui, dos pulsos ultrassônicos, essa coisa toda, nos faz lembrar de um assunto na física chamado efeito Doppler. Efeito Doppler. E como que nós analisamos o efeito Doppler, né? O efeito Doppler nada mais é do que a mudança aparente na frequência de um sinal. Então, todos nós conhecemos o efeito Doppler quando a ambulância está passando pela gente, né? A gente está lá parado, de repente vem uma ambulância, a gente percebe que o sinal da ambulância, ele vem ficando mais agudo quando chega próximo, quando ele passa por você, ele vai ficando um pouco mais grave. obviamente a intensidade, o volume desse sinal também tem essa alteração, porque quando a ambulância, quando a fonte está se aproximando de você, o que que acontece? As frentes de onda chegam a você em intervalos cada vez menores, diferente do que acontece quando a fonte está se afastando de você. Então, aí nós temos uma modificação tanto na intensidade quanto na frequência, tá? Para lembrar disso, na física, nós temos essa fórmula maravilhosa, olha só. A gente olha para ela, parece um negócio cabuloso, mas não é. F, apela, é frequência aparente. A gente diz aparente porque, mesmo que você, observador, perceba uma diferença audível nesse sinal, de agudo para grave, a gente sabe que o agudo e o grave são características do som dadas pela altura, pela frequência. Mas o motorista lá da ambulância não está ajustando a frequência do som. O que acontece é a sua percepção, por isso a frequência é aparente, né? É a frequência da fonte multiplicada pela velocidade do som no ar, 340, mais ou menos velocidade do observador sobre velocidade do som, mais ou menos velocidade da fonte. A grande questão aqui está nesse mais ou menos. Que sinal que eu uso? Mais ou menos? Então, para nos ajudar, nós temos um esqueminha. Você sempre pensa nisso aqui, do observador para a fonte, o sinal aumenta, é sempre positivo. Então, o morcego é o observador, a mariposa é a fonte. Então, o que estaria acontecendo ali? O observador está em repouso, então a velocidade dele é zero. O que vai mudar para nós é o denominador, é a velocidade da fonte. A fonte está se afastando do observador, significa que o sinal da fonte é positivo. Então, conforme está na tela para vocês. O sinal da fonte sendo positivo, nós temos um denominador maior, que significa que o resultado daquele cálculo vai ser menor, né? Aumento em baixo, é inversamente proporcional. Então, o que deve acontecer aqui? Intensidade diminuída? Intensidade aumentada? Frequência diminuída? Frequência aumentada? Letra A. Intensidade diminuída porque a mariposa está se afastando. Então, Caio, já era. Mariposa indo embora, você é morcegão, não tem jeito. E o tempo de retorno aumentado, porque está ficando cada vez mais longe do morcegão, Caio. E a frequência percebida vai ser diminuída também. Danilo, já que você falou um já era, seus olhinhos começam a brilhar e eu começo a sentir um cheirinho de top 5. Eu acho que está chegando por aí. Então, está chegando a hora. Só antes de passar lá o top, um abraço lá para a turma 301, professora Cristiane e Cristiane. Vamos lá para o top, Danilo. Obrigado, Caio, pela sua participação aqui com a gente na Física 2. Galera, top 5 para vocês. Top 5! E aí, em quinto lugar, respeitando também aquela ordem daquilo que mais cai no Enem, nós temos a parte de óptica. O que seria bom que você, meu aluno, minha aluna, se lembrasse para responder questões de óptica? Óptica vai cair de uma forma mais qualitativa no Enem. Não tem muito cálculo envolvido, tá? Mas sempre vai trazer atenção para fenômenos do cotidiano. A ideia do olho humano, sabe? Aquelas ametropias da visão, miopia, hipermetropia, o astigmatismo, também pode ser um assunto que você possa resolver na prova. Ok? Esse foi o ponto 5. E o 4? Em quarto lugar, aí nós temos a ideia da termodinâmica. Termodinâmica, o que nós devemos nos lembrar? Cuidado com o senso comum. Lembra lá da primeira web de física, aquela ideia de calor, de temperatura. Senso comum. Cai muito a parte de senso comum em termodinâmica, principalmente referindo-se a essa ideia de temperatura e de calor. Também são questões mais qualitativas. Pouco cálculo. Ok? E o terceiro top 5? É ondulatória. Quando a gente olha para o fenômeno de ondulatória, acabamos de resolver uma questão do morceguinho. Lembra o morcegão Caio? É, ele queria pegar a mariposa, mas não rolou. Porque ondulatória, você precisa se lembrar muito de cálculo. Normalmente, as questões cobradas em ondulatória vão exigir que você lembre de algumas fórmulas específicas. Por exemplo, essa do efeito Doppler que nós acabamos de resolver. Embora não tenha o cálculo envolvido, mas a ideia, a análise da fórmula, a análise da expressão matemática precisa ser lembrada por você. Ok? E em segundo lugar, o que nós temos será eletricidade e energia. Também, meu povo, cálculo. Além da parte de cálculo, nós resolvemos uma questão há pouco também ali sobre a potência, sobre aquela questão da energia, da segunda lei de ondulatória. Também cai muita análise sobre energias renováveis, fontes renováveis de energia. Isso cai bastante, tem sido cada vez mais recorrente na prova do Enem, não só em física, mas também em química, em biologia, até em geografia. Temos essas análises de energias renováveis, ok? Cuidado com isso. E em primeiríssimo lugar, mecânica. Mecânica. Pessoal, vai cair, não tenha dúvida. Vai cair questões sobre velocidade, sabe? Você fazer análise, se é movimento uniforme, se é movimento uniformemente variado. A parte de dinâmica, onde envolve a força principalmente, isso é muito recorrente. A chance que isso caia na sua prova no próximo dia 10 de novembro é muito grande. Meu povo, eu desejo sucesso para vocês, uma bela de uma prova. Eu agradeço mais uma vez a presença na nossa web estudante de física. Ficamos por aqui. Abraço a todos. Valeu!